Olá, amiguinho! Vamos jogar o jogo da memória? Desafio número 1. Nível fácil. Observe atentamente as figuras abaixo, amiguinho. Você sabe onde está o elefante? Você acertou! Parabéns! Agora vamos observar essas três figuras abaixo. Você sabe onde está a zebra? Muito bem! Desafio número 2. Nível médio. Observe essas quatro figuras. Onde está a girafa? Você se lembra? Isso mesmo! Parabéns! Desafio número 3. O nível agora é difícil. Observe as seis figuras abaixo. Com bastante atenção, amiguinho. Você lembra onde está o macaco? Vamos lá! Muito bem! Muito bem! Parabéns! Você acertou! Vejo você no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.